33,99,11,14,43, me ajuda telespectador, você que gosta de orquídea, manda foto dessa orquídea pra cá, mas não vai falar o preço não que eu assusto, olha lá, ó. Boa tarde, Nico, seu programa é nota mil. Ah, deixa eu mandar aqui um abraço pra Elane Rangel, beijo pra Elane Rangel e a Silvana também, tá me acompanhando lá, minha amiga Silvana, é agente de trânsito, essa é fera. Boa tarde, Nico, seu programa é nota mil. Como é que eu tirei noventa e cinco do TCC ontem? Aí, professor, arrancou cinco pontos, meu. É, ou tão cem que valia cem, arrancou cinco pontos, meu, ó. Nota mil. Gosto muito de assistir. Tenha uma ótima sexta-feira, um dia abençoado. Nico, oi, queria pedir pra você mandar um abraço pra minha esposa, manda, uai, e pros meus filhos. É a Cláudia, Gabriel, Enzo e Ana. Agora a pergunta que não quer calá-la, manê, é quem é a esposa dele? E agora, hein? Olha lá, Nico, vírgula, queria pedir pra você mandar um abraço pra minha esposa, cadê o nome dela? E para os meus filhos, os filhos Cláudia, Gabriel e Enzo e Ana. E agora? Se a Cláudia for esposa. Esse é a esposa? Então, como é que ele pôs o nome dela aqui no meio do filho? Puxa pra lá, rapaz. Tamo junto. Um beijo pra família aí. É o Cândido que assinou lá, ó. A N dançando, meio dia e vinte e nove. Só no sapatinho, novinho. Tá doendo meus calos aqui, meu diretor. Misericórdia. Boa tarde, meu amigo Nico e equipe. Aqui é a Dirlene Daltinópolis. A Dirlene tá sempre com a gente. Olha lá a foto de Orquídea lá, né? O negócio dela lá. Nico, avatar. Nico, quero lhe parabenizar por sua conquista. Amém. Obrigado. Você merece tudo de melhor nessa terra por ser essa pessoa alegre que mesmo nas adversidades consegue trazer leveza para as nossas tardes. O que é isso? Eu que faço aquilo ali com as pessoas. Eu faço aquilo ali tudo ali, diretor. Diretor fica aqui. Não tem nada disso. Nico, manda um beijão pra minha mãe, a dona Jacira Valentim. Ei, dona Jacira, só hora por nós aí, viu? É, que esses meninos aqui me perturbam. Ela não anda, não enxerga, mas assistiu o ovo muito bem. Então ela vai ouvir agora bem demais. Dona Jacira Valentim. Olha o que ela diz lá, ó. Ela me grita todos os dias pra falar que vai começar o Nico. Olha lá. É a dona Jacira. A Idilene fica lá cochilando, mexendo com outras coisas, fritando ovo, fazendo farofa. E a dona Jacira grita. Tô sentindo que vai começar o Nico, hein? Olha lá, ó. Vai começar o Nico. E o Nico começa 11h50. Entra. Chequichonha, Mucuri, Vale do Oce, Vale do Rio Doce. Tá aqui com a gente, viu, dona Jacira? Um beijo. Ela me enxerga com os olhos do coração. E ela anda com a fé. Tamo junto. Ela me ouve muito bem. Idilene, um beijo pro C, viu? Boa tarde, Nico. Vem a Gleice aqui, marcando aquela presença. Canta parabéns pra essa menina mulher que, apesar de todas as adversidades, não desiste dos seus sonhos. Felicidades. Cunha. Amo demais. É a Gleice. O curioso é que eu chamei a Fabi aqui já no estúdio. Ela não veio até agora, né? Vamos cantar parabéns pro Fabi? Parabéns a você nessa data. Querido, ó, muito a seu. Com quem será? Com quem há? Ó, os cantos até assoviando na minha orelha hoje, rapaz. Boa tarde, sou a Rogéria. Nico, parabéns pelo seu diploma. Não, esse que o Lamoniê me entregou aqui, eu não sei o que lá. Oxi. Ó lá. Daqui, Lamoniê, a audiência. Gostou desse diploma que você me deu? Eu vou ficar com ele. Parabéns pelo seu diploma. O diploma pega terça-feira. Vê aí se é terça-feira que dá dia 4, hein, Lamoniê? É terça-feira, formatura. Que canta, é... Você não sabe quando caminhei. É, tem aquela outra também, é... Do... Do Coldplay. Viva la vida! E nós com o capelo na cabeça lá, Lamoniê. Aquele... Aquele... Aquele boné quadrado que põe na cabeça da gente. Aquilo é caro pra formar, rapaz. É, não é de graça não, olha lá. Parabéns pelo seu diploma. Você merece, adora o seu programa. Você é nota... Próximo ano. Obrigado. Boa tarde, Nicomédi. Sextou com o melhor jornal da hora do almoço. Manda um abraço pra galera lá nos Estados Unidos. Aí, ó. Falando nisso, o Jonathan Leal tá me acompanhando. Felipe, o homem comprou um carro lá nos Estados Unidos. Cruz credo. Hã? Zerado. Mandou a foto agora ali. Ih, Bitel. Pensa num carro. Você comprou o carro, Jonathan. Manda passagem pra mim aí, Jonathan. Foi, ó lá. Ó. Manda um abraço pra galera nos Estados Unidos. Como é que fala abraço pra galera nos Estados Unidos, hein, Lamoniê? Fala, ó. PH e Pauline. Que estão te assistindo lá em... Aonde que eles estão me assistindo, diretor? Fala lá, Lamoniê. Hã? Eles estão me assistindo lá, Laura. Lá na Flórida. Perto de Pampano Beach. Aqui é... Pembroke Pine. É assim que fala pro diretor. Olha lá que... Olha lá que é a Pembroke Pine. Coloca aí no Google, moça. A moça, o Gabigol tem um contato com a moça que repete os treinos pra gente aí, ó. Olha lá, ó. Que estão te assistindo lá em... Pembroke Pine. Por que que você não pôs a pronúncia aqui, moço? Alô? Alô, galera de... Não. Hello. Como fala? Gallery. Gallery. Galera? É gallery? Galera é galeria, rapaz. Hello, gallery. É isso? Rastalavista. Rastalavista. Rastalavista espanhola, manier. God bless you very much. I... I... I love you. I... I love you. Tio é a banda que canta. I love you because... Because very... Because very... Algumas palavras eu não sei, não. Ei, menino. Inheco, inheco no perneco do my friend. Olha lá, ó, hein. Pembroke Pine, Flórida. Eu sou o PH daqui do Sul que sofre. Fala, PH. Eu vou aparecer aí na Flórida, hein, PH. Alô, PH. Manda passagem. Próxima. É a última. Diz que eu gastei tempo demais nessa. Vem comigo aqui. Pembroke Pine. O povo também assistindo lá em Pembroke Pine. E Pampano Beach, na Flórida. Quem vai muito lá é o Clefton. Clefton e o Rodrigo, né? Vão sempre lá. Lá no... O lugar onde eles vão. Lá do outro lado, pai. Onde... Dallas! Dallas. O pessoal assiste também em Framingham. Massachusetts. Em Danbury. Em Boston. Tem muito. Em Newark. Essa você vai gostar, diretor. Tem muita gente assistindo lá em New Jersey. Em Alpercata. Alpercata aqui, Lamonier. A audiência é pra todo lado.